Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda, é prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Olha só, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões da médio paranormal Atânia Macedo, que vocês conhecem aqui do nosso canal, que sempre fazemos lives com ela, e hoje ela vai trazer algumas previsões sobre alguns participantes aí do BBB24, isso mesmo, que está entrando aí na reta final. São previsões bem impactantes, ela falou sobre o futuro de cada participante no programa, então acompanha aí as previsões de Atânia Macedo, e aproveita, não deixa de se inscrever em nosso canal, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, aproveita e escreve aqui nos comentários. Qual que é a sua cidade? Qual é seu estado? Quero saber até onde meu vídeo chega, é isso mesmo, então comenta aqui que eu vou ler seu comentário, tá? Eu estou aqui em São Paulo, capital, e você tá onde? Escreve aqui, ó, que eu vou ler seu comentário, tá bom? Então fica ligada no nosso canal pra acompanhar as previsões de Atânia Macedo, roda aí. Olha outra coisa, a morte de um político está bem perto. Político. Eu já vi falando, né? Fica até repetitivo. Aí você acha que nunca acontece, mas esse ano de 2024 vamos ter sim. Quando eu vou falar dos artistas, me lembre pra eu falar de algumas coisas que eu vi também em relação a artistas, né? Então amanhã fizeram tudo pra não acontecer, mas eu tô vendo aqui um desconforto que vai acontecer pós, pós e durante. É uma coisa que não vai ser legal. Muito cuidado, gente, na rua nesse dia, né? Como eu já falei, a lua já vai estar muito, sabe? Clareando muitas coisas e nossas emoções podem, sabe? Surgir de uma forma muito, assim, surpreendente. Não só na fala de quem vai falar ou de quem vai participar, como também no entorno, né? As pessoas que estão participando. Cuidado, né? Tem a paciência, gente, vamos ter paz. Vai conseguir o objetivo? Vai conseguir o objetivo. Objetivo, né? Porque assim, André, eu vejo aqui como se tivesse tendo essa manifestação pra ser usada futuramente. Não sei se é em outra eleição ou se é pra mostrar... Vai ter algum benefício. Um benefício. Vai conseguir, vai ter. Agora, o que eu não tô gostando é o que pode acontecer também durante as falas, durante as pessoas em torno e do que pode ocorrer de uma coisa assim, de uma forma muito repentina e de surpresa. Então, isso é que tá me preocupando um pouco. E depois tá bem a saúde dele, né? Ele pode ter até alguma... Sentir alguma coisa, ou no momento, ou então depois, e ter um desconforto na vida da saúde também. Ou então acontecer alguma coisa, algum ato lá que seja surpreendente. Mais ou menos isso. Entendi. Entendi. Ô, Tânia, e você vê que ele pode, o ex-presidente pode chegar a ser preso? Não, né? Não amanhã, né? Mas futuramente, aí, como eles estão imaginando? Quando eu falei com você na borra de café, você lembra que eu fiz a borra do café? Tô até com ela aqui. Na outra live, isso. Eu disse a você que a justiça estaria, uma raposa velha, olhando pra justiça de coisas que fez no passado. Aqui, mais uma vez, veio confirmar. Porque no caminho dele tem pedras, no caminho dele tem traição, confusão. Tem vindo coisas de lá de trás. Gente do atual governo de agora. Vamos saber coisas também absurdas. E eu vejo, novamente, um corte. Um corte com sofrimento. Um corte com distanciamento. Então, eu acredito que vai acontecer algo sério em relação a ele. Eu não estou vendo assim, André, em relação a... Porque o pessoal diz que vão fechar as coisas, não vão... O que aconteceu com a fala do atual, falando que vai acontecer alguma coisa, que vão retalhar a gente. Vai ter algumas coisas, sim. Ele vai sofrer duras pendas pelo que ele disse. E foi uma coisa que eu tinha dito, eu tinha dito também em outras lives, que a gente ia ter problemas diplomáticos. Eu falei, nós vamos ter problemas. Vai ter país se metendo no que não deve. Vai ter, sabe? Você lembra, André, que eu falei sobre isso. Estou vendo briga. Outra coisa. Aqui no Brasil, vai ter briga no Congresso. O Congresso vai se desentender. Porque ainda tem tanta coisa, que uma live só aqui não dá para a gente falar tudo. Sim. A gente vai passar aqui três horas falando tudo o que vai acontecer, porque aí tem que ser várias lives para a gente pontuar algumas coisas. Mas vai dar tudo certo. Amanhã me preocupa mais essa coisa que eu falei agora. E vamos pedir a Deus que seja na maior paz, porque a democracia tem que ser exercida. A liberdade de ir, a liberdade de imprensa. E a gente precisa colocar nisso. Está aí, então. Vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Lembrando que o contato dela, para quem quiser fazer uma consulta, é só entrar em contato no número que está aparecendo, que apareceu enquanto ela estava falando. E sigam ela no Instagram, arroba Tânia Macedo, underline 11. Vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Para você não perder, é só ficar ligado aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aqui, me segue lá no Instagram, arroba André Pontes, esse aí que está na tela. Sigam também o arroba Coluna da TV e acesse o nosso site, colunadatv.com. Tem outras informações, volto já já com mais um vídeo inédito aí para vocês, hein? Fiquem ligados aqui para não perder. Até já!